A gente tá com a comitiva das bandidas, como é seu nome? Dina Ig. Beatriz Bia. Érica. O que trouxe vocês pra cá? Então, nós somos da comitiva, a gente tá nos shows do Márcio Grassi e viemos prestigiar também o evento, né? Junto com os brasileiros, né? Não é sempre que temos, né? Tem que estar presente, né? É verdade. Vocês vieram de onde? A gente, eu vim de Xiga, ela é de Xiga, ela é de Toyota. Mas tem um pessoal da comitiva também que veio de mim, é quem? De Ramamatsu, pra apresentar esse evento que tá muito bonito e o show, né? Lógico, né? E vocês estão se divertindo? Ah, muito, muito, muito. A gente tá se sentindo no Brasil. Você vai ver essa criança da terra aqui. Verdade. Qual é o nome de vocês? Elisângela. Elisângela. Jussara. De onde vocês vieram? Sim, Toyota. Toyota? As tuas? É. Qual foi o motivo? Ah, festa. A festa tem que comparecer, né? Vem com o brasileiro. Vem com o apoio, né? Verdade. Estão se divertindo? Tá bastante. Tá bastante. Agora tá ficando melhor. É, tá enchendo, né? Quando tá enchendo que é bom. Narayane. De que lugar você veio? Iwakura. Iwakura. Veio com muita gente? Vem com o meu primo. Tá com o primo? Tá se divertindo aqui? Tá, tá bem legal. Bem legal, né? Tá, obrigada. Se divirta. Obrigada. Tá? Qual é o nome de vocês? Tassi. Kodata. É, vocês vieram com uma turma? Como vocês vieram? A galera aqui do lado. A galera. Vocês moram aonde? Eu sou de Ramamatsu. Eu moro aqui na Goiia mesmo. Na Goiia. Estão esperando a banda. Estão se divertindo. Na realidade, a gente tá curtindo o som que tá ali atrás. Tá ali atrás? Já começaram a beber, né? Tá um pouquinho. Animal um pouquinho. Brasileiro, né? É, isso mesmo. Então, gostando do show? Tô. Tá bem bacana. Ah, tá bom, né? Agora tá aumentando a quantidade de gente. Antes tava vazio, agora tá ficando bom já. Verdade, é bom quando começa a lotar, né? Verdade. Tá, tá. Se divirta, gente. Obrigada. Obrigada. Qual é o nome de vocês? Oi? O nome de vocês? Dedé. Você? Podor. Júnior. Milton, Milton. Milton, então tá bom. Vocês vieram de onde? De Nishiu, Nishiu e Guipo. E só você mora longe? É, do mato. Vocês vieram só vocês três? Não, não. Tô uma galera. Tô uma galera. Vocês vieram por causa do quê? Por causa do show? Também, também. Veio pra beber, né? Veio pra beber. Imagina. Daqui é só uma consequência só. Não, não. Então tá, gente. Obrigada. Se divirtam. Muito obrigado. Obrigada. Oi, qual é o seu nome? É Davi. Davi? Você veio por causa do show, né? Pelo jeito. Vim depois do jiu-jitsu participar com eles. É? Veio com uma turma, então? É. Você mora onde? Eu moro em Ogaki. Ogaki? E aí, tá curtindo o show? Tá da hora. Tá legal. Tá legal? Já começou a beber? Não, não bebo, não. Tá de boa? Tô de boa. Então tá, se divirta, tá? Muito obrigada. Tchau. Qual é o nome de vocês? Alicia. Cristina. Vocês vieram de onde? Eu vim de Xiga. Xiga? Eu moro em Nagoya mesmo. Nagoya? Vocês vieram só vocês duas? Na verdade, eu vim sozinha, né? Vim sozinha? Aí vocês se encontraram? Sim, né? Ó, veio pra curtir o show? Uhum. É porque a gente tem saudade do Brasil, né? Daí hoje a gente viu uma... A gente não tá saudade, né? A peça brasileira tem que comparecer, né? É. Verdade. Fantástico, se divirta, gente. Obrigada. Qual é o nome de vocês? Nosso? Não, é. De cada um? Marquinhos. Marcos? César. César? Aladim. Aladim. Aladim? Jefferson. Jefferson, apelido então, Aladim. É, Aladim tá bom. E vocês moram onde? Moram aqui perto, em Nagoya mesmo? Não, a gente mora lá. Vocês moram onde? Tiriu. Tiriu. Eu moro em Nagoya. Nagoya? Nossa. Vocês nem sabem onde um ou outro mora? O que que é isso? Eu sou de Tiriu Dante, ó. Tiriu Dante. Manda beijo pessoal. Manda beijo pessoal, abraço. Aê. É. Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha filha e pra Xuxa. Isso aí, isso aí. Os pais têm que chegaram? Desde quando começou o evento, porque nós somos donos da barraca aqui da frente. Seio? Aqui, ó. Já aproveita e já faz uma propaganda aí. É, cadê? Mostra a barraca. Modas. Vem aí, curtir aí, ó. Calou legal aí. Vai fazer promoção? Tem promoção. Ah, então tá bom. Então a gente volta depois. Então tá bom. E o Reg, vai curtir o show? Pô, não tava esperando aí, não sabemos que hora que vai colar, né? É, né? Mas daqui a pouco começa. Então já é. Então tá, obrigada, gente. Oi? Agora eu vou fazer uma entrevista com ela, pra que coisa que é, pô. Depois. Pra gente saber, né? É pra Xuxa. Pra Xuxa? É. Viu? Vocês vão aparecer, então. Opa. Legal aí, hein? Então manda um beijo agora pra Xuxa. Faz sozinho. Aí, ó. Então dá um beijo aqui. Tá, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E mais um evento brasileiro aqui no Japão. E hoje, Dia do Brasil, edição 2012, planta e raiz ao vivo pra você. E eu estou aqui com um dos grandes responsáveis por essa maravilhosa festa. A produção aqui da Vision Mix. Eu sou aqui com um grande sal. Sal, em primeiro lugar, de coração, parabéns por esse grande evento. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui. Como é que foi essa produção toda pra chegar nessa maravilha que estamos usando agora aqui atrás. Bom, primeiramente, obrigado. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado a Clix. Obrigado aí, pessoal, pelo apoio. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Valeu. Valeu. Por enquanto, tá muito bom. Sal, de tantos eventos que você já produziu, o que é que você vai tirar desse evento de hoje aqui? Cara, eu não sou tão velho assim, mas eu fiz bastante coisa já. Eu nunca tinha feito um negócio de dia que tivesse as normas e as exigências que são necessárias pra fazer esse tipo de evento. E o que eu tiro daqui é, no Japão é um lugar muito difícil de fazer evento, né? Mas a gente conseguiu, conseguiu até entrar no calendário oficial aí da cidade. E eu acho que vai ser bacana pra todo mundo que a gente continue fazendo todos os anos. Obrigado aí, toda a comunidade pela força. Valeu mesmo. Valeu, Sal. Mais uma vez, parabéns por essa produção maravilhosa. Parabéns à ABT, à BRTV por esse evento maravilhoso que nós esperamos que aconteça por muitos anos. Valeu, Sal. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Haru. Meu amigão também que ajudou bastante. Obrigado, Clix. Valeu, galera. Até a próxima aí. Valeu, galera. Continua ligado, TV Clix. Muito bem, estamos de volta aqui com a TV Clix, nesse evento maravilhoso, Dia do Brasil 2012. E agora eu estou aqui com ele, olha só, o presidente da ABT, Associação Brasileira de Toyohashi, o senhor Alcides Tanaka. Alcides, em primeiro lugar, parabéns por esse grande evento, o evento que começou em Toyohashi. O que aconteceu de trazer pra cá, pra Nagoya, esse evento? Aru, boa noite. Eu fico muito agradecido pela participação de muitas pessoas neste evento de hoje aqui. E realmente é um sucesso, porque dessa vez, depois de a gente realizar seis vezes o evento Dia do Brasil em Toyohashi, estamos agora trazendo aqui em Nagoya, com a colaboração de muitas pessoas, inclusive você está participando aqui. Então, isso daí é muito legal, é toda a comunidade participando desse evento. Alcides, o brasileiro com certeza vai sair falando muito bem desse evento e já imaginando o ano que vem. Você já pode antecipar alguma coisa para o ano que vem, ou não está nada elaborado ainda? Não, nada elaborado ainda, mas com certeza nós vamos melhorar muito ainda o que nós fizemos esse ano, porque esse é o primeiro evento. E a partir de agora, vocês podem imaginar que nós vamos trazer muita coisa melhor e muito mais atrações e o povo e o público aqui da comunidade pode esperar grandes atrações. Só para finalizar, Alcides, ontem e hoje, você já tem mais ou menos uma estimativa de público? Olha, ontem, eu acho que foi um pouco fraco, deve ter vindo umas 3 a 5 mil pessoas, mas hoje acredito que já tenha passado mais de 20 mil pessoas aí. Parabéns, Alcides, por mais esse trabalho. Com certeza, o pessoal de Nagoya e região gostou muito e já vai estar esperando a edição de 2013. Parabéns. Muito obrigado e eu agradeço aí também a participação de todos, o Sal, da Young, o Haru, da Rádio Nikkei, todos aqui participando. E vocês da Clix também, sempre cobrindo o nosso evento. Muito obrigado. Parabéns, Alcides, muito obrigado. Continue ligado, TV Clix. Muito bem, galera, estamos de volta aqui com a TV Clix e hoje, nesse super evento Dia do Brasil, e olha só quem eu capturei aqui, nada menos que a, é ela mesmo, a atual Garota Brasília. É a nossa querida Yuri. Yuri, tudo bem? Tudo bem. O que é que você está achando desse evento? Estou adorando, está bombando, lotado, gente. Apesar da chuva, né, depois do sol, brilho e, meu bem, todo mundo, está muito bom. E a galera está bem animada? Está bem animada, o show está super animada, está muito bem, estou adorando. Valeu, Yuri, muito obrigado pela sua participação aqui. E já no meu lado aqui, já engatilhando aqui, eu estou com uma das musas do Timão 2002. Olha só, ela não é fraca não, é a Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem, tudo bem. Ana Paula, para você, como é que está sendo esse evento aqui na Goia? Olha, foi maravilhoso. Hoje nós participamos do desfile, né, Modern Brasil, né, e ficamos todos muito ansiosos para esperar aí o pessoal do Planet Highs aí. Está bombando o show. E o que você está sentindo, né, pela animação da galera? Ó, o pessoal está bem animado, bem empolgado. Aí no começo do dia a gente achou que ia estragar o problema por causa da chuva, né, mas graças a Deus está todo mundo aí, ó, está bombando a festa. Quem não veio, perdeu. Pois é, quem não veio, perdeu, né. E, bom, você é a atual musa do Timão, você vai estar nos Jogos do Corinthians? Provavelmente sim. Olha só, galera, esse provavelmente ela estará, pode ir porque ela vai estar lá, vale a pena conferir. Obrigada, Ana Paula, continue ligado, TV Eclipse. Essa super festa dia do Brasil 2012, olha só, eu estou aqui com uma das modelos que faz muito sucesso aqui na comunidade brasileira no Japão. É ela mesmo, é a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem? Sobrando beleza aqui, né? Imagina, nossa, olha quantas beldades. Pois é, e você acrescentando mais, né? Obrigada, obrigada. Vanessa, para você, como é que está sendo esse evento do dia do Brasil aqui em Nagoya? Nossa, hoje, como a chuva estava muito forte de manhã, eu achei que não ia dar esse público maravilhoso, mas graças a Deus, hoje está um dia muito bom, está muito animado e está espetáculo. Tudo bom? Falando um pouquinho aqui, como é que foi o desfile hoje pela manhã? As pessoas que chegaram depois, porque acharam que o tempo podia piorar e perdeu, né? Então, muitos amigos vieram depois, eles perderam, falaram que não queriam vir por causa da chuva, né? Mas eles falaram que depois vão ver as fotos certinho. Mas foi muito bom o desfile, quem perdeu tem na próxima. Quem perdeu, só conferir pelas fotos aí. Na próxima, não percam. Valeu, Vanessa, obrigado. Olha só a galera aqui, curtindo o reggae, sempre, por exemplo, o total. É o total aqui. Quem vai falar comigo? Você vai falar comigo? Opa! Rapaz, fala pra nós aqui. Essa sua galera veio de onde? Tudo de Ramamates. O pessoal de Ramamates. Apesar, apesar, eu não conheço muito aqui, tô morando um pouco tempo aqui, Canagawa, pá. Legal, legal. Aqui de Canagawa, agora tô morando em Chizuoka. Você saiu de Canagawa, veio pra Chizuoka, veio curtir o evento hoje aqui em Nagoya, tá valendo a pena? Ô, tá, valeu muito a pena, tô curtindo demais, bebendo, chapando... Você já conhecia... Brasil aí, ó, pá. Você já conhecia o Planta e Raiz? Já, já, já. Conhecia, conhecia, ó. Fã, fãzão, ó. Timahuts, Mascado, ó. Esse cara aí, ó. O cara realmente manja a dúvida de reggae, hein? Parabéns, hein? Valeu, brigadão aqui por essa participação. Valeu, obrigado, hein? TV Eclipse, estamos aqui no Dia do Brasil 2012. Tem uma galera super animada aqui, não para de dançar. Ah, Egito total aqui. Vocês são de onde? Ice King. Ice King? É, que cidade, que cidade? De Itacahama. De Itacahama, diretamente. Aí, eu tô aqui, né? Pô, eu tô garugou, cara. Tô aqui. Tô aqui, Tô Cundero. Tô aqui. Tô aqui, Itacahama. Pois, olha só, elas não entendem o português, né? E mesmo assim, vocês vieram curtir aqui. O que foi que você falou para elas, para que elas pudessem chegar nesse evento de hoje? Ah, entendi. O que que você falou para elas, para que elas pudessem vir curtir o evento hoje? É que elas treinam com a gente, o Muay Thai. E daí, como tá todo mundo junto sempre, fazendo tudo junto, hoje foi graduação, o pessoal fez a graduação e veio para cá. E recombinou todo mundo de vir junto. Olha só que legal, o esporte unindo os povos, né? O pessoal veio hoje na graduação e veio curtir aqui o Dia do Brasil. Muito obrigado para vocês e bom evento, hein? Só gente bonita aqui, só gente bonita aqui, olha só. Galine! Minha querida amiga Aline está presente também no Dia do Brasil. Tudo bem, Aline? Tudo bem, e aí galera, tudo bem? Só curtindo a vibe, hein? É o que eu quero! Galera do planeta, planta e raiz, né? Show de bola, obrigada aí, ó. Beijão para vocês. Olha só que maravilha, eu nem precisei perguntar nada para ela, para você ver, ela é maravilhosa mesmo, já falou tudo aqui. De nada, o Raul, nossa, Raul, que saudade, né? Valeu, né? Obrigadão aqui por essa participação, né? Imagina, imagina. Pode dar um beijinho aqui. Um beijo, um beijo para o programa, Matosso. Maravilha, maravilha. Olha aqui, tem mais gente aqui. Planta e raiz! Manda um beijo. Planta e raiz, planta e raiz! Então vamos aqui, vamos aproveitar aqui, você veio de onde? Eu sou de Nagoya. É de Nagoya mesmo? Valeu a pena ter vindo aqui nesse evento? Valeu muito. Gansou bastante? Muito, muito, muito. Do repertório do Planta e raiz, qual foi a música que mais você achou legal? É uma música do Blitz, na verdade. Ah, do Espaço do Paraíso. Você já conhecia o trabalho do Planta? Já, já conhecia. Já conhecia. Então manda uma galera para o pessoal aí que ficou em casa, ficou meio murcho, achou que o evento não fosse virar. Vocês perderam, mas estava muito bom aqui, viu? Viu só, gente? Vocês perderam. Perderam. Estava muito bom. Tomando um beijo então para a galera que ficou em casa. Um beijo. Valeu, obrigado. Valeu. Não vai fugir de mim. Não tem como fugir. Olha só quem eu peguei aqui agora. Galera, vocês já estão sabendo desse rostinho maravilhoso ao meu lado aqui, né? É ela mesmo, é a DJ Ellen Angelucci. Está fazendo o maior sucesso. Fez, fez muito sucesso esses rostos, continuamos fazendo, mas agora é a sensação de Tóquio. Ellen, para você, seu lado de Tóquio, como foi a viagem, valeu a pena ter vindo para cá? Valeu, a viagem demorou acho que umas seis horas. A gente veio de ônibus, mas claro que valeu a pena, né? Uma festa igual essa, e contra o pessoal de Rama, o pessoal de Nagoya, que faz tempo que eu não via, fiquei maior feliz, encontrar todo mundo e você também. Opa, eu também. É nóis. Estava com muita saudade de você. Também. Fala um pouquinho para o pessoal aqui, porque o pessoal não tem visto você muito para cá ultimamente, né? Como você está em Tóquio. Fala um pouquinho para o pessoal, o que você tem feito em Tóquio, qual é a casa que você já se apresentou? Então, em Tóquio eu estou morando acho que uns cinco meses agora, e eu estou assim, estou procurando festa, eu tenho que começar tudo de novo, é um processo. O pessoal daqui já me conhece, Rama e tal. E agora que eu estou começando a tocar em Tóquio, eu toco em uma casa que chama Fiat Space, é a casa da Fiat mesmo, tem patrocínio da Moe Chandon, Champagne, é festa mais virada para japonês, no caso, né? Como eu toco mais eletrônico, então é festa mais para estrangeiro, japonês e tal. E claro, sempre que dá eu venho para Rama ver o pessoal de novo. Valeu, obrigadão, né? Obrigado a você, Rarul. Parabéns aqui. Beijão. Beijão, obrigado. Continuando aqui na TV Clix, ela já estava fugindo de mim, mas eu fui mais rápido que ela e eu a capturei. Tudo bem? Tudo bom, e você? Melhor agora ao seu lado, né? Faz tempo, né? Faz tempo, né? Pois é. Fala para nós aqui, para você, como é que está esse evento aqui hoje, dia do Brasil e na Goia? Nossa, muito bom, curto muito planta e raiz, nossa, adoraria ver esse pessoalzinho, sabe? Brasileiros curtindo planta e raiz, da hora, muito bom, muito bom. Só para os marmanjos de plantão, curitino solteira, namorando? Solteira por enquanto, né? Mas... Já tem alguém engatilhado? Não, não, não. Gente, está solteira. Solteirinha. Olha só, candidatos, está solteira aqui, ó. Linda assim, não fica sozinha por muito tempo, não, hein? É, mas, ah, esses meninos de hoje em dia só querem curtição, né? Então, gente, olha aí, menos curtição e mais amor no coração. Exatamente, amor e paz. Valeu, obrigado. Continuando aqui pela TV Clix, essa curtição total aqui no Dia do Brasil, planta e raiz, tocando ali no palco. E a galera aqui curtindo a maior reggae aqui, maravilha. Como é que tem esse reggae? Nossa, muito bom. Muito bom, os caras, muito bom. Já conheceu o planta e raiz? Já, já, de Brasil, já. Gente, a história é estranha, né? Eu não pergunto o nome dela, porque a Claudinha é minha amiga já, desde a infância, né? Saiu lá de Tôio Racha, né, Claudinha? Com certeza. A Claudinha sempre acudiu o evento de Tôio Racha, agora veio para a Nagoya e está valendo a pena. Muito, muito a pena, muito a pena. Planta e raiz é tudo de bom. Quem não veio? Perdeu. Perdeu. Valeu, Claudinha. Obrigadão por essa participação aqui. Dia do Brasil 2012, planta e raiz ao vivo para você. A TV Clix não fica de fora dessa. Tudo bem? Tudo bem. Conhece o seu nome? Gabriel. Gabriel, você veio de onde, Gabriel? Comac. Gabriel mora em Comac, aqui pertinho. Gabriel, você sempre curte o reggae? Todo dia, todo dia. Então, o planta e raiz você já conhecia? Claro. Quais as músicas que você curte do planta e raiz? Eu gosto daquela, vamos curtir. Ah, vamos fugir, que é uma regravação do Gilberto Gil, maravilha, hein? Você chegou aqui cedo ou só chegou para assistir o show? Faz tempo já que eu estou aqui curtindo com os amigos aí. Valeu a pena? Valeu, valeu. Então, tem um pessoal aí que ficou com medo da chuva, não veio hoje. Manda um recado para esse pessoal que ficou em casa, com medo da chuva. Perderam, pô. O planta e raiz aí, ó, representa o Japão aí, o Brasil. Valeu, Gabriel. Obrigadão aí pela sua participação. Dia do Brasil 2012. Olha só, quem está aqui comigo? Uma galera de Toyo Racha, é isso mesmo? Toyo Kawa. A Olavo de Toyo Racha, a galera está mal animada aqui. Opa, legal. E aí, como é que está esse evento para vocês aqui? Nossa, está maravilhoso. O reggae é perfeito. Já conhecia o planta e raiz? Já, já conhecia desde o Brasil. E você? Também lá de Guarulhos, lá de São Paulo, lá, planta e raiz, lá, reggae roots. Opa, legal, hein? Qual é a música mais legal para você do planta e raiz? Nossa, hoje já amanheceu. Já amanheceu. E para você, qual é a música mais legal do planta e raiz? Porra, tem várias aí, ó. Os caras estão lançando as músicas novas aí também, ó. Tem os clássicos aí, planta e raiz, é só alegria aí para nós aí do Japão. Valeu, obrigadão aí pela participação de vocês, né? Já emendando aqui, olha só, hein? É o cara do rap aqui, conhecido na comunidade, MC Estupim. Participou com a gente aqui, né? No dia do Brasil 2012. Parabéns pela sua participação. Estupim, já tem mais alguma coisa programada já por esses dias? Algum evento? Para esses dias, agora não, na verdade, né? Mas para o mês que vem, mesmo no dia 20, nós vamos ter lá no Jardim, fazer uma festa black funk com rap nacional. E muita música da hora para a galera estar curtindo. Estupim, aproveita aqui, né? Que a galera assiste bastante a TV Clicks. Deixa um contato seu. De repente o pessoal assiste lá e quer te contratar, né? Com certeza. Pode adicionar a MC Estupim, arroba hotmail.com e o telefone de contato é 090-848-1312. Valeu, Estupim. Parabéns pelo seu trabalho aqui na nossa comunidade. Obrigado. Valeu, parabéns. Estou aqui com o baterista da Prata Raiz. Ah, beleza. Como foi a viagem? Pô, foi inédito para a gente. Na verdade, a gente já vem batalhando há 13 anos e de repente a gente está num festival brasileiro como esse, que é o Brasilian D, aqui no Japão, do outro lado do mundo. É uma realização para a gente muito forte, assim. Eu acho que isso aqui só tende a dar uma injeção de ânimo nas nossas músicas, na nossa carreira, porque é muito inédito. Pô, a gente está muito feliz. O povo daqui é nota 10 e... Estou sem palavras aqui. Eu estou... Você interessa. Vocês têm muito talento. Pô, obrigado, Ju. De nada. É charada. Valeu. E estamos de volta aqui no Dia do Brasil 2012 e olha só quem encontra aqui essa fera aqui, rapaz. Olha só, Luciano Utisono, a história dessa pessoa maravilhosa aqui é simplesmente inacreditável, fantástica. O cara era barman, hoje um dos maiores produtores com muito respeito, não só no Japão, na Ásia e na Europa. É isso mesmo? Eu menti? Aumentei alguma coisa? Não, não, não. É mais ou menos por aí, mas é... Não sou o maior produtor. Fizemos todo mundo junto e é, graças a todo mundo a gente está aqui onde está hoje. E o que aconteceu, Luciano, de você hoje vir aqui para a AIT, marcar a presença nesse evento aqui? Bom, além dos eventos, eu sou o presidente de marketing da Armani Exchange, né? E a gente vai dar uma força para o Maurício e o pessoal dos brasileiros para poder fazer um patrocínio com a Armani Exchange e o pessoal se divertir um pouquinho aí. Pô, olha só. Muitas pessoas sabem do seu trabalho através de revistas, algumas matérias, né? Você podia falar um pouquinho mais para o pessoal, né? Ficar um pouquinho mais por dentro, de repente marcar em presença também nos seus eventos, né? Bom, comecei, como todos vocês, como decassega aqui no Japão, né? E a professora e a língua japonesa, depois a língua inglesa. E quando eu tinha 17 anos eu abri um bar em Nopong, que foi um sucesso. E a partir disso eu abri um clube quando eu tinha 20 anos. E fiz esse clube por 4 anos, aí eu fui o produtor da Velfare, que foi a primeira das after-aulas que aconteceu no Japão. E a partir disso eu estabeleci uma empresa de marketing e eventos e fomos subindo passo a passo, como todo mundo está subindo aí. Maravilha, né? Luciano, em breve já tem algum evento, assim, grande evento, assim, para que já possamos aproveitar aqui agora, né? E já espalhar isso aos brasileiros? Bom, nós temos eventos mensais, na verdade, que acontece nos clubes em Tóquio, né? E o próximo evento grande, grande, na verdade, com um porte de mais de 30 mil pessoas é o ano que vem só, no mês de abril, que vai ser no Oi Surprince Hotel, como fizemos esse ano, né? Com por mais ou menos 25 mil pessoas. Certo. Luciano, essa festa que você faz mensalmente, você podia também já aproveitar e já passar para o pessoal o endereço, né? Exato, é bom. Quem quiser saber mais dos nossos eventos, o ideal seria para a homepage, vocês colocam The Hacienda, e dá um cert, aí aparece o nosso homepage, que é The Hacienda.jp. Aqui todos os nossos eventos estão... O Hacienda com Z ou com C? É H-A-C-I-E-N-D-A. Opa, tá legal, então. Obrigadão, Luciano. Parabéns pelo sucesso aqui, tremendo aqui. Obrigado. Eu tô aqui com... Eu sou o Samambaia. Samambaia? Eu sou o Samambaia, baixista da banda, prazer aí. Grande honra estar aqui, nessa cidade maravilhosa, no Japão. E de Caxiana, como foi a viagem? Foi tranquila? Meu, foi maravilhoso, assim, a gente já estava numa expectativa lá no Brasil de vir, e daí a gente pegou um voo, ficamos bastante horas, né, e descemos em Istambul, onde a gente pegou um metrô, a gente conheceu a cidade, tivemos a oportunidade de conhecer Istambul, daí chegamos no Japão, onde já fomos recepcionados, bem, muito bem recepcionados pela galera, a produção, o sal e toda a equipe aqui do Dia do Brasil. E daí, desde então, a gente não parou mais, a gente não parou de dormir. Eu não sei o tamanho do Japão, mas eu acho que eu já conheci o Japão inteiro, andando numa van. Sério? Passeu bastante já? Passei muito já. O salário é que você já vai embora, né? É, a gente tá indo embora já amanhã, depois de cinco dias por aqui, indo pra lá e pra cá, a gente tocou em Ibaraki também, ontem. Foi corrido, então? Foi corrido, a gente nem dormiu, a gente veio de van até aqui, a cidade, e não deu tempo, deu tempo só de tomar um banho e tocar agora. Agora a gente vai descansar essa noite, amanhã fazer algumas comprinhas aqui, talvez, e já vamos voltar amanhã pro Brasil. Mas espero que vocês venham pra cá mais vezes, viu? Nossa, eu nem fui embora e já tô louco pra voltar mais vezes. Vai ser um prazer muito grande estar voltando pra cá, pra tocar pra comunidade, tanto brasileira quanto japonesa. Vai ser um prazer muito grande. Pô, e vocês estando no Brasil, estão todos convidados a comparecer no show do Planta e Raiz. Se quiser adicionar o Planta e Raiz no Facebook, Banda Planta e Raiz Facebook. Tem os integrantes da banda também, eu sou o Samambaia Planta, no Facebook também. Tem o Zayder Pires, que é o vocalista. Fernandinho Chaves Cabral, que é o guitarrista. E o Franja Planta, que é a guitarrista também. Tá todo mundo no Facebook. Pode chegar, galera. Tamo junto. Grande prazer. Valeu, Japão. Valeu, Brasil. Tamo junto. Arigato. O vocalista da banda, o Zayder. Como foi a viagem? Foi longa, mas foi maravilhosa. A gente tá feliz pra caramba. Japão é da hora. Conhecer essa cultura aqui mais de perto foi massa. Tô amarradão. Muito legal. Superou as expectativas do show? Meu, superou total. Pô, maior alegria. Galera presente. O som maneiro. A semente foi plantada, né? Espero que role outras oportunidades aí. Ah, mas tem que rolar sim. Você tem que voltar. Você inventa o talento. Valeu, valeu. Já passaram o site e tudo? Aí o pessoal vai acessar depois. É isso aí. A galera que quiser saber o que tá rolando com planta, é só entrar no nosso site. BandaPlantaERaiz.com.br. Tem as redes sociais também. Facebook.com.br. PlantaERaiz.com.br. ArrobaPlantaERaiz.com.br. Para viver. É nóis. Siga ele, gente. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto